Bom, agora na página 124, o último tópico desse livro, o item 56, vamos falar dos circunciliões. Por que eu coloquei esse tópico? Esse é um grupo, irmãos, que os católicos acusam eles de serem anabatistas, mas na verdade eles não eram. Eles viviam na África, inclusive nós temos críticas dos donatistas a eles, não é impossível, como nós vamos encontrar outros na história da igreja, não é impossível que em algum momento eles tenham aceitado Jesus, tenham se desviado, ou até que tivessem, como tem nas nossas igrejas hoje, nós sabemos que tem cristãos autênticos, mas tem cristãos ali que precisam se converter. precisam se converter ainda, ainda mais quando envolve, por exemplo, violência. Cristão, ele não reage. Jesus Cristo disse, para nós não resistirmos ao ímpio. Então, se vierem fazer guerra ao cristão, o que nós fazemos? Nós fugimos. Nós estamos estudando o ano 410, quando chegar no ano 411, a igreja católica romana, Agostinho de Pona, começa a fazer guerra, usando o exército romano para matar os anabatistas donatistas. Mas eles não reagem, eles fogem. Esses circunciliões eram camponeses, que, como eu disse, podem ter servido, podem ter frequentado alguma igreja anabatista, dos donatistas, ou outra. E eles, vendo a violência dos católicos, o que eles vão fazer? Eles vão partir para cima dos católicos. Eles vão levar prejuízo, porque os católicos romanos tinham o exército do lado dele. Está bom? Bom, então vamos lá. Ano 410 da Era Cristã. Circunciliões foi uma seita que vivia na região da África, e que muitos historiadores católicos os confundem com os donatistas. Mas, na verdade, eles não eram donatistas. Essa seita exaltava o martírio e provocavam os católicos a fim de serem martirizados. Diz que eles acreditavam no seguinte, ser martirizado é a melhor coisa para nós passarmos a eternidade numa boa situação. Então, quando os católicos atacavam, eles atacavam os católicos e eles queriam ser martirizados. Está bom? Bom, então eu coloquei aí o texto do historiador Justo Gonzalez, e ele diz o seguinte. Palavra derivada do latim circuncelas, que quer dizer ao redor das capelas ou dos armazéns. Ou seja, grupos que não estavam na igreja católica. Os circunciliões eram principalmente mauretanos, com ideias donatistas. Camponeses numídios que viviam como terroristas. Por que ideias donatistas? Porque eles também não aceitavam o batismo de recém-nascido. Mas isso não significa que eles eram donatistas. Eu falei para vocês que tinham seitas na Macedônia, que eram como os testemunhos de Jeová hoje. Os testemunhos de Jeová são anabatistas, mas são herésios. Ou seja, nem todos que rejeitavam o batismo de recém-nascido eram cristãos. Está bom? Então, o historiador diz que eles tinham ideias donatistas. Quais ideias? De não batizar recém-nascidos. Mas eles não eram donatistas. Ele prossegue. O cisma donatista cresceu e chegou a ponto de ter quase 400 bispos donatistas no norte da África. Durante este tempo, os grupos anti-romanos mais radicais, compostos na sua maioria por crentes numídios, se lançaram à rebelião armada e receberam o nome de circunciliões. Também alguns bispos donatistas se opuseram aos circunciliões. A maioria via neste movimento um aliado contra a igreja oficial e o império que a apoiava. Assim, o cisma continuou por vários séculos. Ou seja, o fato deles não batizarem recém-nascidos, de uma certa maneira, eles se aproximavam dos donatistas doutrinariamente. Mas os donatistas não tinham essa crença de que vamos buscar o martírio. Ele prossegue. Segundo os donatistas, tão poucos sacramentos administrados pela igreja oficial eram válidos, pois os sacerdotes que celebravam não eram verdadeiros sacerdotes. Isso, por sua vez, fez reviver a velha questão tão discutida no norte da África, do rebatismo dos hereges, que vinha desde a época de Cipriano. Por isso ele citou ali Cipriano. Cipriano foi um bispo que viveu cerca de 130 anos antes desse período que nós estamos estudando e ele rebatizava as pessoas que vinham das seitas. E está certo. A Assembleia de Deus hoje, se nós recebemos batizandos, nós recebemos da nossa igreja pessoas que vieram da igreja católica, da igreja protestante, da igreja reformada, de Testemunia de Jeová, de Adventista do Sétimo Dia, o que nós fazemos? Nós batizamos essas pessoas. E temos que continuar batizando. Infelizmente, eu já ouvi falar de Assembleia de Deus, que já está recebendo protestante reformado e não batiza eles. Está recebendo pessoas que têm o batismo da Babilônia apocalíptica. Está trazendo morte espiritual para essas igrejas. Os circunciliões também rebatizam os católicos. Rebatizavam os católicos. E isso levou muitos católicos a confundi-los com os donatistas. Agostinho de Ipona conta a história de um católico e duas freiras que se juntaram a esses circunciliões. Veja o que ele diz. Agora estão com bandos dos circunciliões, com essas manadas vagabundas de mulheres. Botei aqui essa palavra feia, mas para vocês verem como esse bispo se dirigia a essas pessoas. Até porque ele defende a violência contra essas pessoas. Manadas vagabundas de mulheres que não querem ter maridos para não se submeter à disciplina. Agora se divertem orgulhosamente em regozijos báquicos. Báquicos, ele está dizendo que nesse grupo haviam grupos que festejavam a festa da divindade pagã, de Baco, deus do vinho. Não dá para saber se é verdade. Porque está vindo de um pagão que é Agostinho de Ipona. E prossegue. E detestavam embriaguez, celebrando que lhes haja autoridade essa licenciosa e perversa conduta proibida pela católica. E eu coloco aí a conclusão.